Fala pessoal, aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto e nesse vídeo aqui eu quero mostrar mais um canal que eu acompanho aqui no YouTube, que é o canal da Jill. A Jill é uma professora, ela é inglesa e nesse vídeo que eu vou mostrar ela fala os diferentes tipos de sotaque que existem na Inglaterra, porque todo mundo pensa, a gente pensa errado na verdade, é que nem assim, pensar em África, a gente pensa que é um país, todo mundo é igual, a gente pensa em inglês britânico, a gente acha que todo mundo fala igual Harry Potter, fala igual a rainha Elizabeth, só que existe várias diferenças, vários sotaques, é igual o Brasil, sei lá, alguém conhece mais o Rio de Janeiro, acho que todo brasileiro fala igual a carioca, puxando o S e o R, mas não é verdade, na Bahia fala de um jeito, no Rio Grande do Sul fala de outro jeito, São Paulo fala de outro jeito e assim por diante. Então, nesse vídeo aqui dessa professora Jill, vocês podem se inscrever no canal dela, assim como eu fiz, Learn English with Jill, tá certo? Ela tem aí quase 300 mil inscritos, ela é super boa, fala super tranquilo, tem aquele acento gostoso britânico, uma saudade da terrinha. Então, vou colocar aqui um pouco para vocês ouvirem, tá? Oi, eu sou Jill, ela fala o site que ela é, né? E a lição de hoje é sobre sotaque no Reino Unido, então ela está falando dos sotaques do Reino Unido e também os dialetos, que já é uma outra questão. Ela fala, qual a diferença entre o acento e o dialeto, né? Entre o sotaque e o dialeto? Ela fala que o sotaque, como você sabe, é fazer a pronunciação, né? A pronúncia, como você pronuncia a palavra. E o dialeto é quando você tem uma palavra que as pessoas, em uma certa área do país, usam. Não é uma palavra nacional, é uma palavra local. Pode ser que pessoas de uma outra parte do país, eles mesmo não sabem o significado dessas palavras. Então, o dialeto é isso, tá? Então, serve o português também. Então, por exemplo, no Brasil, o que seria um sotaque, né? Um acento e um dialeto? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles falam mercado, por exemplo, mercado. Meu irmão fala depois. O depois é o jeito que eles falam o depois. Tá certo, então? Tudo tá certo, não tem certo e errado. Então, assim, aqui em São Paulo, a gente fala depois. No Rio, eles falam depois. Vou falar do mercado. Aqui em São Paulo, a gente fala mercado. No Rio, eles falam mercado. E no interior, eles falam mercado. Então, mercado, mercado, mercado. Isso é o acento. É a forma como se pronuncia a palavra. Já o dialeto é, por exemplo, se eu falo assim, sei lá, em Minas Gerais, trembão. Não faz sentido em outro lugar que não é Minas Gerais. Trembão é, tipo, uma coisa boa. Aqui em São Paulo, a gente fala assim, da hora. Mas se for para outro estado, outra cidade, tipo, se falar assim, nossa, que da hora. A pessoa pode falar, hora? Que hora? Que hora são? Tipo, porque é aqui em São Paulo. Sacou? Sacou. Então, isso pode entrar aqui na questão do dialeto. São palavras que não fazem sentido como um todo. Que nem a Jill falou. Então, vamos dar uma olhada aqui através dos acentos. que nós temos no Reino Unido. UK é United Kingdom. Reino Unido. Ela fala que um que, provavelmente, você sabe como, né, um estudante aí de pronúncia. RP é Received Pronunciation, que é tipo Standard, é um padrão, sabe? É tipo um cara de TV, por exemplo. Ele geralmente não tem sotaque. É tipo BBC, repórter da BBC geralmente também não tem sotaque. É tipo Flat, né? Eles falam. RP stands for Received Pronunciation. É um pouquinho estranho, ela fala. Ela fala que esse termo, Received Pronunciation, é um termo estranho, né? É tipo uma pronúncia herdada, recebida. Você recebe de... Talvez você recebe do seu professor. Isso é como se diz essa palavra. É uma expressão ligeiramente estranha. É o tipo de sotaque que você vai ouvir. Se você está assistindo a BBC, programas de televisão, ou BBC rádio. Não todo mundo na BBC fala desse jeito. Beleza, então ela está falando desse sotaque. Existe aqui o RP, existe o Cockney, que é tipo... Mano, é tipo... Nossa, é difícil de explicar. Tipo, é tudo diferente. É meio que mais malandro, é um povo mais do gueto, sabe? Tipo, porque lá na Inglaterra não é só rainha. Tem as quebradas também. Então, deixa eu adiantar um pouco aqui só para mostrar. Ela fala aqui da porcentagem de pessoas que falam desse jeito. Ela fica muito no RP aqui, deixa eu avançar. Ah, ela fala do Cockney aqui. Ela fala do rio Tames, do lugar das cidades que se fala Cockney. Isso aqui tem até a ver com classe também. Por exemplo, todo mundo acha que... Cadê o Posh? Deixa eu ver. Posh, Posh. Fala das terras médias, do leste do país, da Escócia. Ó, o inglês escocês, inglês... Do país de Gales, inglês irlandês. Das cidades de Liverpool, Birmingham, Newcastle, Glasgow. Fala do inglês de London, né? Que tem vários assentos. Nacional, internacional, clareza, blá, blá, blá. Enfim, sete minutos aqui falando. Meu, se inscrevam no canal dessa mulher. A mulher é boa pra caramba, cara. Como eu adoro essa mulher. Aquilo, beleza? E aí vocês vão tentando acompanhar também. Tá difícil? Habilita a legenda. Mesmo assim, tá difícil? Vai para um daqueles mais fáceis que eu falei. Não precisa ter vergonha, sério. Tem gente que fala assim, não, mas eu estudei há 15 anos e meu inglês é avançado. Tá, o seu inglês pode ser avançado, por exemplo, lendo ou escrevendo. Mas, de repente, escutando, ele pode ser iniciante, intermediário, elementar. Isso não é vergonha. Então, tentam ver o nível de cada habilidade, né? Que são quatro que vocês têm, ler, ouvir, falar, escrever. E elas nunca são iguais. Aí vocês têm que ter a humildade de falar Opa, isso aqui para mim está difícil. Deixa eu voltar aqui algumas casas atrás do jogo da vida para fazer algo que eu consiga ter prazer também e entender. Beleza? Então, é isso. Por esse vídeo estar tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Tchau. Tchau.